Cerca de 120 policiais e alunos do curso de formação de soldados vão participar da Operação Natalina, que vai até 3 de janeiro em Divinópolis. Essa Operação Natalina, o que ela consiste? Ela consiste, na verdade, em aumentar o número de policiais na rua em decorrência do fluxo maior de dinheiro. A gente sabe que agora com a questão do 13º salário e a proximidade do Natal, o número de pessoas na rua é maior, o comércio, na verdade, ele movimenta mais e a probabilidade do crime violento contra o patrimônio, ele aumenta. Haverá mais policiais nas principais ruas de comércio em Divinópolis e nas outras 50 cidades da sétima região da PN. O objetivo é diminuir os crimes que todo fim de ano fazem muitas vítimas. Furtos, roubos, até mesmo estelionatos, as pessoas aproveitam a ingenuidade das pessoas, o descuido para poder praticar os crimes. As 32 câmeras do Olho Vivo, instaladas no centro e na Avenida JK, em Divinópolis, também serão usadas para identificar possíveis suspeitos e acompanhar as ocorrências. Com mais segurança nas ruas, a população fica mais tranquila. Nessa época agora, final de ano, é muito importante ter segurança, porque está muito difícil as coisas. Esta loja de roupas já foi alvo de ladrões. A gerente espera não ter surpresas desagradáveis neste Natal. É muita gente nova vendo cidades de fora também, conhecer para comprar, então acho importante. Por isso que é importante ter mais policiais. Sim, muito importante. Segurança, né? Segundo a CDL, as lojas vão ampliar o horário de atendimento aos clientes. Por isso, o reforço na segurança é ainda mais importante. No dia 8, as lojas estarão abertas de 8 horas da manhã até as 18 horas. E no sábado, também horário especial, de 9 horas da manhã até as 14 horas.